Só uma palavra sobre a questão do gênero, presidente, também é bom registrar que quem passar no dia 13 de setembro ou 14 de setembro pelo Brasil vai ver a presidente do Supremo Tribunal Federal, a mulher, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a mulher, e vai ficar achando que as mulheres têm muito poder no Brasil, lendo o engano. Mas isso acontece, para nosso orgulho de nós mulheres, como um sinal do que é preciso transformar e não do que já está transformado, porque está muito longe disso efetivamente. Nós ainda temos tribunais, tribunais de justiça no Brasil, ministro, que não tem nenhuma mulher, temos tribunais regionais federais que não tem nenhuma mulher. E quando há uma minoria, a dificuldade de se impor até pela palavra, é às vezes muito difícil. Muito obrigada mais uma vez. Nós, homens, ficamos muito satisfeitos com essa divisão equânime de trabalho e pelo valor que as nossas mulheres na área jurídica têm.